Estamos de volta para todos vocês com o Sempre Bonita. E agora, como eu falei, final do mês, setembro, dia 30. Mas ainda a gente vai falar de um assunto que marca o mês de setembro anualmente, que é o setembro amarelo. Este assunto é importante a gente focar bastante nele, pessoal, porque ele também conscientiza a prevenção do suicídio. A gente pensa, ah, mas será que não é mais no final do ano que isso acontece? A gente vai conversar agora com a psicóloga Isabelle Ariane dos Santos e ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre o porquê que setembro é um mês conhecido como setembro amarelo e quais os cuidados, quais os direcionamentos que a gente deve ter em relação a essa questão. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem, Carol, e você? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, quando a gente fala setembro amarelo, muitas pessoas se perguntam, mas o que é o setembro amarelo? O que foi o setembro amarelo? É uma campanha que tem mundial sobre a prevenção do suicídio, porque existe pouco conhecimento em relação a esse tema. Muito pouco, né? Uma campanha que existe no Brasil, sobre os riscos aqui no Brasil que acontecem e também é uma campanha mundial, é no Brasil e no mundo. Acontece desde 2014, que começou essa campanha, dizendo no setembro amarelo, para que a gente comece a pensar sobre essas questões, né? Sim. A pensar, a ter o conhecimento para que a gente consiga prevenir. Especialmente o dia 10 de setembro, que é o dia mundial da prevenção do suicídio. Acontece a iluminação de alguns pontos turísticos, né? Por exemplo, o caso do Cristo Redentor. Vamos postar já, vamos colocar o Cristo Redentor lá, o pessoal de casa assistir e ver, olha só. Isso. Isso daí realmente a gente vê, né? Vai chamar a atenção, né? Chamar a atenção da questão. A atenção que é esse mês, do que a gente está falando? Então, ilumina-se monumentos públicos, privados, fala-se mais sobre essa questão, a gente amplia para poder trabalhar um pouco mais esse tema, que é tão importante, né, Carol? Então, tá. Muitas pessoas perguntam assim, mas não é em dezembro que tem uma incidência maior de suicídio? Porque chega final do ano, Natal, Ano Novo, às vezes a pessoa está longe da família, ou ela não tem uma família, ou de repente a vida dela está toda, né? Sei lá, de repente algo aconteceu que mudou muito a vida dela. Essa probabilidade não é maior em dezembro ou não? Ela ocorre durante o ano todo? Ocorre durante o ano todo. Existem índices que, nas pesquisas, né, que existe para a gente hoje, no Brasil há 35 mortes por suicídio por dia. O quê? No Brasil. No mundo, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Quanto? A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Meu Deus. É bem alarmante. Por isso que a gente tem que aprender, né, o que é, como se prevenir, quais são as causas. É uma coisa que a gente não tem noção do quanto isso está crescendo. É um tabu falar sobre suicídio, falar sobre morte hoje, né? Então é muito complicado, cara. Por que é importante a gente falar sobre esse tema? Porque as pessoas, às vezes, parecem que evitam, né? O que acontece? Por que evitam? E por que é importante não a gente expor esse problema mesmo? Tanto que é um dos motivos que você está aqui hoje, para a gente poder expor isso às pessoas, levar até elas, cada situação, né? Na verdade, hoje, o suicídio é um problema de saúde pública. Claro. Porque os índices estão crescendo cada vez mais, como eu falei, né, 35 mortes por dia no Brasil. Essa é a taxa do suicídio. É a taxa do suicídio. 35 mortes por dia. É mais do que AIDS e que é alguns tipos de câncer. Com certeza. Então, a gente tem que falar sobre isso, porque é uma coisa que tem crescido muito. A gente tem que saber se auto-observar e para poder identificar tantas pessoas que estão do nosso lado. Porque pode ser que seja com a gente, mas pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém de perto que esteja precisando de ajuda. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E tem que falar sobre o assunto. Então, a gente não tem que ter conhecimento, né? Qual que é a prevalência, no caso, de gênero? Existe alguma prevalência de gênero sobre isso? Existe. As pesquisas apontam que homens se matam, cometem suicídio mais que mulheres. Só que as mulheres tentam mais vezes que os homens. Os homens são mais eficazes nas suas tentativas. As mulheres tentam mais que homens, mas os homens cometem mais suicídios que mulheres. Como que a gente consegue definir o suicídio? Porque é algo assim que não tem como você explicar a alguém, tirar a própria vida. Porque o primeiro, ela tem que ter muita coragem para fazer isso. Eu acho. Eu jamais teria essa coragem. Como que a gente consegue definir uma situação assim? É um sentimento de autodestruição, né? É um desejo de terminar com a vida. Quando está tudo tão ruim, não aguento mais. Cansei de tudo. Só que, na verdade, a gente fala que é uma autodestruição, né? Um desejo de autodestruição e de vontade de morrer mesmo, de acabar com a própria vida. Só que isso não afeta somente a pessoa. Afeta todo mundo que está em volta. Porque como que é a família? Como que fica a família? Como que ficam os colegas que estão em volta dessa pessoa? Então, as tentativas ou realmente o suicídio quando é efetivado, afeta muito a família, afeta a pessoa, todo mundo que está em volta, né? Como que a gente consegue prevenir o suicídio? Perceber que alguém do nosso convívio está passando por uma situação assim, está com um pensamento. Porque a pessoa geralmente, ela não fala, ah, eu vou me matar. Ela aguarda e quando você vê, já fez. É, existe assim também. Algumas pessoas falam, né? A gente chama de frases de alerta. Começam a falar. Fala assim, ah, eu não aguento mais, eu sou um peso, eu sou um fardo, tá difícil. Ah, mas aí ela se diminui, na verdade. Não é aquela coisa, ah, eu vou me matar hoje. Não é algo assim. Não, é mais silencioso. Porque a pessoa, ela vive uma ambivalência. Entre o desejo de morrer e a vontade de viver, né? Ninguém diz assim, ah, eu vou sair daqui, vou pular agora. É difícil, né? Isso acontecer. Então, a pessoa vive realmente em dois extremos. A vontade de viver e o desejo de morrer. E às vezes ela dá sinais, né? São algumas frases de alerta, por exemplo, ah, eu não, tá difícil, eu não tô conseguindo, eu sou um fardo pra vocês. Pra mim tá complicado, eu não tô aguentando mais tudo que tá acontecendo. E daí a pessoa vai dando alguns indícios, assim, né? Algum, às vezes, uma fala ou outra. E também tem uma coisa que a gente chama, são quatro sentimentos da que a pessoa que tem ideias suicidas, são mais, são mais comuns. Que a gente chama de quatro Ds, porque todos eles começam com D. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Tá, então esses são os motivos, um, os principais, né? São os principais sentimentos que as pessoas têm. Tá, e os motivos que levam a pessoa a cometer o suicídio? Sim, são vários motivos que podem levar, Carol. Por exemplo, essa crise financeira, que tá muito forte de agir, vários casos que tem acontecido esses meses atrás, né? Que eu não sei, em São Paulo, vários casos em relação à crise financeira. Perda de emprego, medos, traumas, a família quando não tá bem estruturada, problemas familiares, uso de drogas, uso e abuso de álcool e drogas. E também, mas o que são os dois fatores principais de risco do suicídio é o transtorno mental, que são, por exemplo, depressão, ansiedade, esquizofrenia. São alguns dos fatores mentais que, né, que podem levar à comorbidade que isso aconteça. E também a tentativa prévia de suicídio. Isso também são os dois fatores principais de risco que tem. Tá. Como que a gente pode valorizar a vida? Pedir, né, observar que essas pessoas estão passando por uma situação assim? Você falou, são as palavras, são as atitudes. Os sentimentos. Os sentimentos, mas quando isso acontece, quanto tempo leva pra pessoa realmente tentar o suicídio? Não tem um prazo muito definido, né? O que a gente sempre fala, a intervenção precoce é o mais indicado. Você começou a sentir que tem alguma coisa errada, sentir essa autodesvalorização, sentir que as coisas não estão indo bem? Ou você, ou você ouve alguém perto de você, alguém da tua família, é bom procurar ajuda, pode ser profissional, quanto não precisa ser só profissional. Às vezes, conversar com alguém, né, o suicídio no caso, né, uma ideia às vezes de... É um desespero, a pessoa tá numa angústia muito grande, não sabe o que fazer. A gente chega assim, Carol, você pode me ajudar? Né, às vezes um ombro amigo também, nessa hora de desespero já ajuda. Só que a gente tem que se observar antes, pra que a gente consiga procurar ajuda médica, né, psiquiatras, psicólogos, pra poder tratar dessas causas, né. Por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, problemas, coisas que você não consegue lidar muito bem, tá bom você procurar um profissional, pra que daí a gente, em consultório, consiga, né, investigar tudo que tá acontecendo, pra você que não seja tomada essa medida tão extrema, que é o suicídio, né. Que é uma medida já é muito... é uma medida extrema, né, Carol? Sim, não. Deus me livre. Quando a gente fala em suicídio, a pessoa que tenta suicídio, ela chega a pedir socorro, ela pede indiretamente por olhar, atitudes, ou até mesmo grita socorro. Pede. Pede. É bem comum, é bem comum a pessoa tá num momento, assim, aquela hora que a gente falou, tem que ter muita coragem pra isso acontecer. Sim. E às vezes a pessoa tá passando na rua e fala assim, nossa, moço, eu preciso de uma ajuda. A gente tem que estar preparado pra poder ouvir. Tem que estar preparado pra poder ajudar, porque você não sabe quando isso pode acontecer com você. Como eu disse, os números estão precisando cada vez mais, né, a gente tem que fazer uma escutativa, a gente tem que ser acolhedor nesse momento. Porque a pessoa tá numa angústia muito grande, né, você coloca no lugar dessa pessoa, a angústia dela é muito grande. Então, você não pode julgar a pessoa, você tem que acolher o que ela tá te falando, né, ser afetivo, ser empático, né, acolher aquele sofrimento e tentar, como ela está na ambivalência, mostrar quais são as coisas boas que tem pra ela continuar vivendo, né. Porque, às vezes, nesse momento, a pessoa só pensa naquilo que é de ruim, né, só nas coisas que, só os pensamentos negativos. Então, a gente tem que estar junto, né, tá disposto, tá aberto pra qualquer pessoa que precisa de ajuda pra gente poder conversar. Com certeza. E às vezes, como que essa pessoa tem que estar preparada pra ajudar? Porque eu acho que é diferente de você, a maneira como você deve conversar, agir com essa pessoa, né, não é uma coisa comum como a gente tá conversando aqui. Porque daí, assim, quando a pessoa vem aqui, normalmente as pessoas falam, ah, eu quero me matar. A pessoa já fala, nossa, né, a gente leva um susto, a gente não pensa, meu Deus, ela tá sofrendo, vamos, vou deixar de lado os meus preconceitos. Tem que ter um preparo psicológico você pra poder preparar o outro, né. Mas também existem algumas entidades, por exemplo, tem o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que eles têm suporte online. Às vezes a pessoa pode entrar no site, conversar, algumas das cidades do Brasil, tem até um telefone que as pessoas podem ligar pra poder pedir ajuda, né. Então, são voluntários que também fazem esse trabalho. Tem um site da campanha, né, setemamarelo.org.br, que lá tem o distoramento pra mais explicações também. E também essa questão do Centro de Valorização à Vida, que a pessoa pode conversar até online com pessoas. Quando tá o desespero, não tem ninguém por perto. Tem como a gente prevenir o suicídio, por exemplo? Eu conheço uma pessoa que eu acho que ela tá tentando se matar, ela não tá bem, ela tá muito depressiva, tá muito angustiada. Existe essa prevenção? Sim, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles citam que 90% dos casos poderiam ser prevenidos. Então, a melhor questão da prevenção é a educação. A gente tem que se informar, a gente tem que saber quais são as causas, a gente tem que saber o que aflinde essa pessoa. E se você não é um técnico, se você é uma pessoa leiga, né, que às vezes dentro do mundo é psicóloga, a gente precisa saber assim, então pode conversar comigo, você quer que eu te ajude? Eu posso te ajudar em alguma coisa? E também fazer a pessoa procurar ajuda específica, né, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, pra que direcione também, né, pra que não fique só no superficial, que a gente consiga identificar quais são realmente as causas. Bom, tem frases específicas, né, frases de alerta. Quais são essas frases? Tá difícil, eu sou um fardo, eu não aguento mais, minha vida não vale mais nada, ninguém vai sentir minha falta, esse mundo pra mim tá muito difícil, essa angústia, eu quero acabar com esse sofrimento, quero acabar com isso que tá me sufocando. As pessoas vão ser mais felizes sem mim? São mais felizes sem mim. Tem mais uma imagem, vamos colocar então pro pessoal de casa ver, essa eu achei muito importante. Diga sim a vida, aproximadamente 800 mil pessoas se matam a cada ano, você sabe o que é isso, gente? 2.200 a cada dia, isso aqui Brasil? Nesse nível de mundo. Tá, no Brasil só aproximadamente 12 mil casos por ano, o que dá uma média de 32 suicídios por dia. Que foi o dado que eu falei. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde. Então, gente, é muito sério isso. É muito sério. É muito sério. Olha lá, diz também, a medida dos suicídios aumentou 60% nos últimos 50 anos. Isso é uma coisa que eu falei, que tá crescente. Por que que aumentou? Mas por que que tem esse aumento? Por que que acha que leva esse aumento? Tem uma coisa que dá pra gente pensar, são os fatores que eu falei, os fatores de risco, né? O desemprego tá cada vez maior, a questão financeira tá cada vez mais difícil, a ansiedade e a depressão são uma das doenças que mais tem crescido. Estresse, a pessoa tem muita pressão no trabalho, pressão sobre ter desempenho, pra poder ter dinheiro, pra poder alcançar o que a sociedade cobra. Tem tanta coisa, que nem a moça falou anteriormente, né? Tanta oferta de coisas que o consumismo é muito grande. A gente tem que batalhar muito. Então, tem que trabalhar demais, tem muito estresse. O cotidiano também, a vida não é fácil pra ninguém, né? Tem muitas coisas que a gente tem que correr atrás. Tem que, muitas, a família não tá boa em casa, tem muito problema. Então, são problemas que tem cada vez mais crescido, porque conforme a gente vai, conforme a gente quer mais coisas, então os problemas também vão vindo junto com isso, né? Então, por isso, acho que tem um cada vez mais crescido. Também porque a gente não fala sobre isso, as pessoas não têm conhecimento, né? Acha que é só ali no seu mundo, mas, como a gente falou, cada vez maior. Na verdade, as pessoas estão se comunicando cada vez menos, isso eu percebo. As pessoas não se conversam, é tudo celular, você acha que isso também é uma influência? Porque também, como é tudo virtual, o isolamento social é muito maior. Então, você não tem aquele, você não tem intimidade pra chegar e falar assim, Nossa, eu não tô bem, você pode me ajudar? É difícil quem consegue fazer isso, porque hoje é tudo muito virtual, as pessoas não conseguem mais se relacionar. Ter uma conversa, como tinha antigamente. As pessoas chegavam na casa do vizinho, tinham mais contato com a família. Hoje em dia, é só trabalho, 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 né? As pessoas têm pouco contato. As pessoas, elas se divertem menos, elas vivem menos, elas vivem mais pro trabalho. No sentido lógico, ela viver numa cidade que tem praia, já é uma cidade mais paradisíaca, ela vai ter mais oportunidade pra isso. Mas, como nós aqui no Sul, eu acredito que é mais mesmo da casa pro trabalho, trabalho pra casa, às vezes, final de semana, uma coisinha ou outra. Falando isso de Sul, uma vez você comentou comigo que também o clima influencia. Influencia bastante. Por que que influencia? É, no mundo, os países, né, com índice de dias solares menores, propicia você ficar mais dentro de casa, que nem aqui em Curitiba, são poucos dias que a gente tem o sol bonito, que as pessoas vão pra fora. Ah, dá pra contar, às vezes, no ano, né, gente? Vamos falar sério. A incidência de dias de sol aqui no Sul é bem menor, então as pessoas ficam mais dentro de casa, as pessoas ficam mais fechadas, é muito mais introspectivas, e às vezes a introspecção não é uma boa introspecção. A pessoa fica pensando só em pensamentos negativos, só em coisas ruins, só no problema, não procura uma ajuda, não procura uma solução, né, só fica ali sempre trabalhando só o pensamento negativo. Não procura sair pra fora, às vezes já se anima, né, conversar com alguém, olhar um dia mais bonito, você, você, nossa, o dia tá bom hoje, mas não, às vezes tá sempre aquela neblina, aquele dia, assim, como hoje lá fora tá um dia bem cinzento, né? Tá, hoje tá, tá o bicho. É bem complicado, assim, essa questão, porque o clima influencia também o nosso humor, bastante, né? Isso que você falou, influenciar de humor. Então, isso é a maior incidência de suicídio no país, no Brasil. Cidades feias? É, não tem nenhum estudo em relação a isso, assim, não tem... Não tem como você comprovar. Comprovar, mas... Mas, estatisticamente, se diz que... É no sul. É no sul. E eu acredito que em países mais frios também, né? Sim, os países nórdicos, os países mais frios são, no mundo, são os que mais acontecem. O que a gente pode fazer, nesse caso, por exemplo, assim, de maneira geral, perceber a primeira atitude, ok, em palavras, em situações. Mas o que mais nós podemos fazer pra ter esse alerta do suicídio e, principalmente, ajudar alguém que está passando por isso? É, a informação. A gente tem que saber, é que nem eu falei, né? São os fatores que a gente tem que observar, né? Tem um parente que tá desempregado, que não sai de casa, que daí também, como você falou, você não tem dinheiro, como você vai sair de casa? Como você vai fazer alguma coisa, né? A pessoa, você começa a se desvalorizar, né? Começa só a pensar nos problemas. Então, às vezes, você tem algum colega, você pode ir lá na casa dele, fazer alguma coisa por ele, né? Chegar, olha, você quer conversar? Vamos sair hoje? Vamos no parque dar uma volta? Vamos fazer alguma coisa? Distrair, dispersar essa pessoa. Dispersar, porque daí, tira um pouco esse foco, né? Desse pensamento ruim sempre acontecendo. E também tentar escutar o que ela tem pra poder te falar. Porque, às vezes, ela quer falar com você. Só que, às vezes, como a gente é muito egoísta, a gente só quer falar da gente. Não consegue acalmar as nossas preocupações, o nosso eu, pra poder escutar o outro. Isso também é uma coisa que acontece muito. Quem que tem tempo pra poder ficar escutando um amigo? Falar resuma. Assim, olha, vai rápido porque eu tenho coisa que poder fazer. Outra coisa, existe o suicídio por impulso? Existe, né? É uma dos fatores de risco, é a pessoa que tem personalidade impulsiva. Porque daí, não pensa muito, não consegue avaliar o que tem, quais são as coisas boas que levariam a não tomar essa atitude. É um ato de momento. Tem pessoas que são de momento. Tem tanto problema, tanta coisa, tanta angústia, tanto sofrimento acontecendo, que já tem traços de impulsividade na sua personalidade, que realmente vai por impulso, né? Quando você vê esses traços de personalidade impulsiva, tem como você já perceber que essa pessoa pode ser uma pessoa que corra esse risco, né? Sim. E aí você fala pra essa pessoa, vamos procurar uma ajuda. E essa ajuda sempre vem através do psicólogo. Sim, psicólogos, psiquiatras, né? Porque a gente tem que trabalhar em equipe, né? Porque tem alguns transtornos, por exemplo, a depressão. Também não tem medicamentos que a pessoa pode tomar pra poder melhorar, né? Então a gente tem que fazer a terapia, a psicoterapia, pra poder identificar quais são as causas, tratar quais são essas causas. E também, se for necessário, também a ajuda do médico pra gente trabalhar em equipe. Quanto mais pessoas trabalhando pra mais funcionais em cima, né? Daquela pessoa, a gente consegue ter um resultado melhor, né? Isabela, muito obrigada. Vou deixar aqui os seus telefones de contato. Tem os seus telefones de contato ali? O celular, qual que é o teu celular mesmo? 9-9-6-3-8-5-9-4. Ok. Então pra quem tiver passando por um problema assim, ou conhecer alguém que esteja, só entrar em contato aqui com a psicóloga Isabela. Eu tenho certeza que ela vai solucionar, vai ajudar bastante. Obrigada, Carol. Muito obrigada. E você não saia daí que a gente já volta. Vamos saber como gerenciar o nosso tempo. Será que tá certinho? Será que a gente pode aproveitar um pouquinho mais dele? Já voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.